Fala galera, beleza? Pois então, vou fazer Desert Quest aqui Num servidor novo de Venebra Tô com um paladino E encontrei um time Pra ir ao local Mas a galera não gosta de andar muito junto Então eu tô a caminho já Tchau 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 É galera, tô indo aí Tem gente nova aí nesse joguinho Mas faz parte O Guido Conte Tem gente nova aí nesse joguinho 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 Tem gente nova aí E aí Tem gente nova aí Sem gente nova aí Então eu tô Obrigado. 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 Esperando o sócio que não está vindo. Obrigado. 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 Nível 20. Nael Thunder. Vamos ver se ele sabe em um caminho. Obrigado. Olha lá, a galera está manjando A galera está manjando É, meu Muito bom Obrigado 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 Obrigado